Na verdade, independente da origem que você acredite da humanidade, todos nós nascemos de um mesmo casal. Por isso que hoje, até na academia, embora eu confesse para vocês, eu acho um pouco chata essa linguagem politicamente correta, que qualquer coisa agora é errada, você está entendendo? De uma época que você não podia falar que uma pessoa era surda, nem muda, porque era horrível. Tinha que falar que ele era diversamente capacitado. Depois, não, ele é especial. Agora, esses dias, eu fui participar de uma palestra que tinha alguém especializado em língua de sinais, libras, e aí ela me corrigiu algumas coisas. Você não pode falar linguagem de sinais, não é linguagem, é uma língua, é um idioma. E você não pode falar agora surdo e mudo, ele é surdo e mudo. Ele não é deficiente físico, mas ele é surdo e mudo, é assim que chama. Então, quer dizer, daqui a pouquinho o aleijadinho... Voltou. Daqui a pouquinho o aleijadinho não pode ser chamado aleijadinho mais, ou seja, chamado de diversamente capacitado. Monstrinho, monstrinho. Opa, não, monstrinho também não pode. Então, quer dizer, tem muita coisa que está enchendo a paciência. Mas, voltando ao que você falou, nós somos todos, não se pode falar agora em raças humanas, no plural. Não, raça negra é um negócio que, do ponto de vista da antropologia, da sociologia, hoje é no senso, porque não existe raça negra. Existe raça humana e etnia negra. Pode usar raça negra para falar do grupo musical, mas no campo das ciências não existe raça negra, você está entendendo? Raça amarela, existe raça humana. Etnia amarela, etnia negra. E essas etnias são todas oriundas do mesmo casal de ancestrais. Até os biólogos, pegando o empréstimo da Bíblia, chamam a mãe de todos aí de Eva mitocondrial, para fazer alusão à Eva dos gênesis, a Eva mitocondrial. E o que acontece? Repito, não é minha área, estou citando apenas, mas os biólogos podem falar isso melhor do que eu. Nós já temos no nosso DNA a possibilidade da variação genética, que eles chamam de fenotipo e genotipo, ou genótipo e fenótipo, segundo alguns. Então, por exemplo, lá no passado remoto da humanidade, havia um tipo só de banana. Mas por enxerto, modificação genética, uma série de coisas, hoje você tem banana da terra, banana nanica, banana caturra, banana prata, banana ouro, cachorro a mesma coisa. Você tinha um ancestral passado lá de lupus caninos. Do lupus canino saiu o coiote, saiu o lobo, saiu o cachorro malteso, o chihuahua, saiu a raposa. Piquinês! O piquinês, o pastor alemão, saiu tudo aí, né? Então, o ser humano é a mesma coisa. Os nossos ancestrais lá tinham no DNA dele a possibilidade de adaptação. Então, deles saíram o negro, o branco, o pardo, o caucasiano, o amarelo, o mameluco, o confúcio. E cada um, lá no passado, tinha a sua pele adaptada ao lugar onde ele estava. Por exemplo, os que iam para a região da Sibéria, que migraram para o que hoje chamamos de Sibéria, tinham que ter uma pele mais branca, como o urso polar também tem a pele branca, para poder ficar mais fácil esconder do predador. A compensação que foi para a África, adquiriu mais melanina para suportar o sol subsaariano e ficou mais escuro, e assim por diante. Então, na verdade, são todas modificações genéticas que houve ao longo da geração. Mas tendo a humanidade surgido na África, inequivocadamente, originalmente africana, os primeiros humanídeos são africanos. Então, aquela pergunta, primeiro veio o ovo ou a galinha, primeiro veio a erva, depois é que veio o Adão. E além da mãe da humanidade ser mulher, ainda muito provavelmente era negra. Então, a humanidade talvez deva saber que na sua origem era feminina e com a pele muito mais escura que hoje. É ou não é? É. Não é? Eu sou um pouco cético com isso, eu vou te explicar por que razão. Quando você vai ver, na verdade, você sabe, já que você falou do ego aí, dos arqueólogos, deixa eu aproveitar o resto. Não, não, você falou não. Nós vamos falar daqui a pouco. Vou falar daqui. Pode começar agora, Rodrigo. Pode começar agora. Vou falar um pouquinho do ego da academia. Academia, de um modo geral, acontece uma coisa assim. Eu vou colocar até com um provérbio que um médico me falou. Um médico falou assim, Rodrigo, o pior trauma de qualquer médico é precisar de um médico. Nada contra a ciência da medicina, mas é porque eu, como sou leigo da medicina, acho que eu estou ali, que eu estou salvo, porque eu estou no hospital. Especialista, estou na mão do especialista. Exatamente. Só o especialista que não quer estar na mão dele. Sim. O especialista que não quer estar na mão dele. Então, o que acontece? Quando você vai entrando na área mais profunda, você vê que a coisa não é tão preto no branco como a gente imaginava. Claro. O mundo leigo desenha a coisa muito bonitinha. Eu estou falando da minha área de atuação. Tem muitas coisas. Não é que a gente fique com a invencionice. Mas, assim, nós trabalhamos com fragmentos de história. Acho que é isso que o Luciano pediu para eu poder falar com relação ao que eu disse lá no Mano Brown. Nós não temos hoje nem 10% encontrado do que os antigos produziram. Então, eu estou trabalhando com quebra-cabeças de 5 mil peças e eu só tenho 500 aqui para desenhar o rosto completo da menina. Então, tem um pouco de imaginação, de hipótese, de trabalho. Você está entendendo? Nem tudo é preto no branco. Até mesmo a física, que é considerada uma coisa muito precisa, amarradinha. Fala que o cara é da física porque ele é gênio mesmo. Ele provou cientificamente. Aí vem agora o pessoal... Aí vinha lá o universo de Newton. Achavam que era todo bonitinho, arrumadinho e tudo mais. Aí vem o universo de Einstein, que detona com o universo de Newton em certo ponto, que mostra que as coisas são relativas, que o tempo dobra, que a gravidade afeta o tempo. Aí agora vem a física quântica, que detona muita coisa da física de Einstein. Você vê que no mundo microscópico, os seres funcionam de maneira completamente maluca. e também assim na arqueologia e na antropologia, nos estudos sobre a humanidade. maneuversos sobre a humanidade.